Olá, esta é a quinta aula para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Hoje nós vamos continuar estudando o que é conhecido como razões trigonométricas. Nós estudamos, só para lembrar, no triângulo retângulo, cujo ângulo de 90 graus tem lá. E agora nós vamos estudar no triângulo não retângulo, cujo ângulos não formam um ângulo de 90 graus. Não tem um canto, vamos dizer assim. E aí nós estudamos a aula passada, a lei dos cossenos, são três. As leis estão na página 172 do caderno São Paulo Faz Escola, volume 4. E agora hoje nós vamos fazer quatro exercícios referentes a este tema. Esses exercícios estão na página 173 e 174. Agora nós vamos aplicar aquela ideia que a gente construiu na aula anterior em situações, problemas, adaptadas a este tema que nós estamos estudando do caderno São Paulo Faz Escola. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma lembrada aí para vocês de como calcular uma raiz que não é uma raiz exata. Ou seja, não dar um número inteiro. Então como que a gente faz para calcular uma raiz desse tipo aí? Tem várias maneiras de fazer, né? Eu vou colocar uma maneira aqui que a gente faz por aproximação. E geralmente é o método que costuma cair nos vestibulares por aí, tá? Bom, então vamos lá. E quem quiser fazer, antes que eu esqueça, quem quiser fazer na calculadora não tem problema nenhum, tá? Eu estou mostrando aqui como é que faz sem a calculadora. Bom, peguei o número aqui como exemplo, a raiz de 180, né? 180 não é um número exato. A mais próxima aí é 196, que é 14, né? E antes dessa a gente tem 169, que é 13. Então não é um número exato, tá? Então nós vamos ver como calcular essa raiz. O método que eu vou colocar aqui é o método chamado de fatoração. A gente vai decompor esse número em fatores primos, né? Ou seja, dividir por números que são divisíveis por dois, por ele ou por um, né? Não tem outro divisor. E aí a gente vai conseguir escrever esse nome, esse número em potência, né? Em valores de potência. Então 180 é o número par, não é isso? Então 180 é o número par, dá para dividir por dois, que dá 90. Dividido por dois novamente, que é par, dá 45. 45 dá para dividir por três, né? É só somar os algarismos. 4 mais 5 dá 9, não é isso? Então 9 está na tabuada do 3, dá para dividir por 3. 15, 15 também dá para dividir por 3, para quem não lembra a regrinha, vamos dizer assim, né? 5 mais 1 é 6, 6 está na tabuada do 3. Então também dá para dividir por 3, porque a soma dos algarismos não é compatível, né? E o 5, que só termina com 5, né? Eu fiz numa ordem crescente, obviamente não precisa fazer. Se eu começasse dividindo, por exemplo, por 5 lá, tanto faz, tá? Eu fiz só numa ordem crescente, geralmente a gente faz assim. Então eu consegui dividir 180 duas vezes por 2, duas vezes por 3 e uma vez só por 5. Não dá para fazer mais nada, né? Já chega no finalista, né? Então se eu fosse escrever esse número em forma de potência, eu poderia escrever 2², porque o 2 aparece duas vezes, 3², porque o 3 aparece duas vezes, vezes 5, tá? Multiplicando tudo isso, é o que a gente chama de fatores primos, né? Então eu dividi por números primos, dividindo por 2, por 3, por 5, você já consegue fazer uma boa. E aí multiplicando tudo isso, eu volto lá no 180, né? O que a gente vai fazer aqui? As raízes também dá para fazer assim também, tá? Eu usei aquele método lá de aproximação, talvez seja mais fácil, mas dá para você dividir também e decoupar no número para poder fazer, tá? Bom, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplificar os quadrados que apareceram aí. Por quê? Porque a operação contrária é da potência, da potência e radiciação. Então a operação contrária eu cancela. É a mesma coisa que eu fazer mais 2, menos 2. Dá zero, né? A gente cancela e dá igual a zero. Aqui é mais ou menos a mesma ideia, né? Então eu vou cancelar esses quadrados aqui e eles vão sair da raiz, né? Que eu estou cancelando, vão sair da raiz. O 5 não vai sair porque está a primeira potência, vai permanecer dentro da raiz. Então vai ficar 2 vezes 3, que é igual a 6. Então vai ficar o quê? 6 raiz de 5. Então 6 vezes a raiz de 5. Em alguns vestibulares, isto é uma resposta válida, né? Como que você vai saber? Pelas alternativas, né? Então aí é uma resposta válida. Se não tiver essa resposta válida, se tiver um número não inteiro como resposta, então aí dá para seguir mais. E aí o que geralmente acontece nos vestibulares? No enunciado, na parte do texto, da situação problema, ele dá o valor dessa raiz aproximada, porque as raízes não exatas é praticamente impossível saber, sim, tudo de cabeça, né? Então eu coloquei mais ou menos quanto é o valor da raiz de 5, o valor aproximado da raiz de 5. O valor aproximado não é esse número, dá muito número, né? Após a vírgula, eu estou usando um número só, na maioria dos exercícios, o número é após a vírgula, então dá aproximadamente 2,2. Estou fazendo 6 vezes 2,2, dá aproximadamente 13,2. Então é um número que não é exato, tá? Ele pode ser um outro valor aí, dependendo do caso. Mas é um valor aproximado, porque essa raiz é uma raiz que não é exata, certo? Então a raiz de 180 dá aproximadamente 13,2. Bom, partindo desta ideia, agora nós vamos fazer alguns exercícios para poder treinar. Eu vou sempre deixar, aqui na pochila não tem, né? Eu vou sempre deixar a raiz, para quem quiser fazer sem a calculadora, a raiz que não dá exato para vocês poderem usar, para mais ou menos aplicar a ideia que a gente fez no começo da aula. Então vamos lá, atividade 17, que está na página 173 do Caderno de São Paulo Fazer Escola. As cidades A, B e C estão representadas em um mapa, numa escala de 1 para 10 mil. O que significa isso? Que aquele 20 centímetros, não é 20 centímetros, numa escala real, você vai pegar a cada centímetro e contar 10 mil. Ou seja, você vai fazer 10 mil vezes o 20 para você achar a distância real. Que o mapa é uma projeção de algo real, né? Ele não necessariamente representa a realidade. Aí colocando a escala, você tem um valor próximo da realidade. Não precisa ser 1 para 10 mil ou 100, pode ser 1 para 5, 1 para 10, 1 para 100. Aí depende do valor, tá? Então aí, na verdade, a gente multiplica para poder achar próximo do real. Então, conforme a figura abaixo, qual é a distância em quilômetros da cidade AC, né? E AC seria aquela parte de baixo lá. Bom, a gente percebe nitidamente que não formam um canto, né? Então, não dá para aplicar as razões trigonométricas que a gente estudou na primeira parte do bimestre. Então, nós vamos ter que aplicar o que é conhecido como lei dos cossentos. Antes de fazer isso, como a gente vai perceber que a escala das medidas aí, que é uma representação de um mapa, né? Está em centímetros e ele quer a distância em quilômetros. Então, a gente precisa fazer uma conversão de unidade, tá? Então, eu já deixei aqui mais ou menos indicado, ó. Um quilômetro é igual a mil metros, certo? De mil metros, vou passar para centímetro. Um metro é igual a cem centímetros. Ou seja, significa o quê? Que um quilômetro é eu pegar esse mil aí, né? Que representa um metro e multiplicar por cem, tá? Então, a gente faz a conversão aí. Ou seja, um quilômetro é igual a cem mil centímetros, certo? Então, esta é a conversão aí que nós vamos precisar fazer no final do exercício. Então, eu vou deixar indicado para vocês poderem fazer o cálculo deste exercício, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Quem quiser fazer sem a calculadora, pode usar a ideia que eu fiz, né? Se não quiser, aí pode fazer na calculadora. Não tem problema nenhum, não, tá? Bom, aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos usar a... Eu vou colocar as relações que tem lá, as três, né? Que tem. Nós vamos usar essa relação. Repara que o triângulo está um pouquinho invertido, mas é a mesma, né? A gente percebe que o gama, né? Essa letra gama está lá no canto. Então, a gente vai usar esta relação. E o que nós precisamos calcular é o valor b aqui. Repara que sempre, isso é um padrão, sempre a letra que a gente vai calcular nesses exercícios aqui, né? No caso, o b, o b sempre está antes da igualdade. Tá vendo aí? Se fosse o a, né? Que a gente fosse calcular, ele sempre está antes da igualdade, né? Então, aí a gente vai identificar o b, os números que sobrou, né? Você vai comparar e vai identificar qual é o a e qual é o c, substituir a fórmula e fazer o cálculo, né? E o ângulo que está lá é o gama, né? É 30 graus. Aí você vai fazer o cálculo deste exercício aí, certo? Então, deixando aí. Aí tem o passo a passo na aula passada. Agora é para vocês treinarem. E no final precisa converter esses valores para quilômetros. Então, você vai fazer o cálculo, né? Aí vamos supor que o resultado do b é igual a 2. Primeiro você vai transformar isso para uma escala real. Ou seja, você vai fazer 2 vezes 10 mil. Estou dando exemplo, não é 2. Vai ser 2 vezes 10 mil, vai dar esse valor em centímetro. E depois, no final, você vai fazer a conversão para quilômetros. Ou seja, o número que dá aí, você vai dividir para 100 mil. Que é a relação de 1 quilômetro é igual a 100 mil centímetros. Esse é o primeiro. Aí eu deixei uma raiz aproximada. Caso você for fazer sem calculadora, a raiz de 34 é aproximadamente 5,8. Se você for fazer dessa maneira. Se não, é só meter o dedão nervoso lá. Tem que fazer a raiz, né? E a raiz de número não exato, tá? Bom, agora o próximo exercício aí na Universidade Federal de Juiz de Fora Minas Gerais. Dois lados de um triângulo medem 8 metros e 10 metros. E formam um ângulo de 60 graus. Vai medida do terceiro lado. Eu fiz aqui mais ou menos o desenho para facilitar para vocês. Pode copiar, não tem problema nenhum. E a gente precisa aplicar esta relação. Só está rotacionado o triângulo, né? E encontrar o B aqui novamente, né? Então você vai identificar quanto vale o A, quanto vale o C. Substituir lá na fórmula. O ângulo agora é o cosseno de 60 graus. Tem que olhá-lo naquela tabelinha, né? Aquela tabela dos ângulos notáveis. Ela se encontra na página 165. Está lá, né? Você vai olhar o cosseno desse ângulo lá. Você vai precisar usar. Não é uma raiz exata, tá? E aí você pode usar a aproximação que nós fizemos nos outros exercícios. Que é a raiz de 3, 1,7. Aproximadamente, né? E aí faz o cálculo e encontra o valor do B, tá? Esse valor de B, ele também não vai dar uma raiz exata, né? E aí a gente vai colocar uma raiz aqui que você vai precisar usar. Que é a raiz de 21, né? Que é aproximadamente 4,5, tá? Então vai ter que usar, caso for fazer sem calculador. O exercício 19 é mais do mesmo, né? Unifor, Universidade de Fortaleza, Ceará. Um terreno de forma triangular, de frente média de 10 metros e 20 metros também. Em uma rua, forma um ângulo de 120 graus. Então aí nessa parte tem que usar aquela relação do cosseno, né? 120 graus, qual é o valor correspondente da tabela. Tem um exemplo na página lá, o exemplo de 120, ele usa lá. É só dar uma olhadinha para vocês poderem ver, né? Aí ele quer saber qual é a medida do terceiro lado desse terreno, certo? Bom, a relação que nós vamos usar agora, eu coloquei aqui, né? Já para vocês poderem fazer. Agora é o valor do beta, né? Que nós vamos usar. E nós vamos calcular o valor do c, né? Então, substitui o valor do a, o valor do b, lá na fórmula. O cosseno de beta, que é ali, coloquei alfa, não é beta, mas tanto faz, tá? E aí faz o cálculo e tenta encontrar qual é o valor aí deste, desta medida, né? Bom, a raiz que vocês vão precisar usar, caso for fazer sem a calculadora, quando você dividir vai sobrar uma raiz, né? Então você vai ter que usar a raiz de 7, tá? A raiz de 7 eu coloquei aí aproximadamente 2,6. Bom, e o último exercício, para a gente encerrar também o tema, né? O tema lei dos cossenos, tá? Depois nós vamos estudar na próxima aula a lei dos senos, também que tem, né? É um pouquinho diferente, mas isso é tema para a próxima aula. Aí nesse daqui, nós vamos fazer da Universidade Federal, de algum lugar desse Brasilzão aí, né? Em 2013. A caminhada é uma atividade física que, quando realizada com frequência, torna-se eficaz na prevenção de doenças crônicas, doenças crônicas, para quem não conhece doenças na vida inteira, por exemplo, diabetes, expressão alta, né? Não vai continuar com remédio e assim vai, né? A medida, a melhoria, na melhoria da qualidade de vida. A prática de uma caminhada, de uma pessoa que sai do ponto A, tá lá no triângulo, né? O ponto A, passa pelo ponto B e C e retorna ao ponto A. Então, ela tá no ponto A, que tá o ângulo lá de 150 graus, ela anda 1 quilômetro, tem essa medida aí que não tá até o ponto C e depois anda 0,8 ou 800 metros para chegar novamente no ponto A, tá? Conforme o trajeto indicado na figura. Quantos quilômetros, uma coisa importante, tá? Em quilômetros e a pergunta é em quilômetros, então não precisa fazer conversão nenhuma. Terá caminhada para percorrer todo o trajeto. Considere raiz de 3,1,7, que não é novidade nenhuma, né? E aí agora a gente vai aplicar a mesma relação, né? Eu coloquei aqui no beta novamente e calcular a medida C, né? Repara que sempre a medida que a gente vai calcular tá sempre antes da igualdade, né? Então, comparando com o triângulo, você substitui lá os dois números. Se trocar a ordem também, não vai dar diferença nenhuma, né? Aquele A e B para identificar que são dois números iguais. E aí nesse caso, depois que você calcular o C, não será a resposta final. Porque ele quer saber qual é o trajeto que a pessoa percorrerá. Então, depois que você calcular o C, vamos supor que o C dá igual a 4, né? Esta não é a resposta final. Por quê? Aí você vai fazer 1 mais 4 mais 0,8 para saber o trajeto que ele vai percorrer formando este triângulo que não é um triângulo retângulo. Como é que eu sei? Que é a medida de lá de 150 graus, né? 150 graus não forma um ângulo de 90 graus aí, que é o que estabelece o triângulo conhecido como triângulo retângulo. Então, é isso, tá? Outra coisa importante também é o ângulo de 150 graus. Tem que olhar lá na tabela para ver como é que faz a conversão para achar para os ângulos notáveis. Ou seja, 150 graus corresponde a qual ângulo do ângulo notável. Só para lembrar que é 30, 45 e 60 graus, né? Então, é isso. Por hoje é só. São esses 4 exercícios. Faça, não deixe acumular. E aí, na próxima aula, a gente vê a outra relação, que é a lei dos senos. E aí tem mais alguns exercícios para a gente poder fazer. Bom, então é isso. Por hoje é só. Até! E aí... E aí...